São Bento em Sorocaba, Corinthians treinou agora à tarde no CT Joaquim Grava. O escolhido para conversar com jornalistas foi o autor do gol de empate ao atacante André. A reportagem é do Fernando Gavini. Depois do jogo contra o São Bento em Sorocaba, se encerrou um casamento que já durava desde novembro de 2012. Terminou o contrato de patrocínio master da Caixa com o Corinthians. O banco oferecia o mesmo valor que vinha pagando, 30 milhões de reais por ano. Mas o Corinthians quis 37. A negociação não evoluiu e o contrato foi encerrado. A informação é de que o clube negocia com outras duas empresas que estariam dispostas a pagar o valor pedido pelo Corinthians. Vamos ver o que acontece nas próximas horas a respeito disso. Mas o fato é que a marca da Caixa já foi retirada do painel da sala de entrevistas coletivas. Onde esteve hoje o atacante André, autor do gol no empate de um a um contra o São Bento. O primeiro gol do André com a camisa do Corinthians. Na minha função ali eu tenho que estar fazendo o gol para estar jogando. Fiquei muito feliz por ter sido um gol que evitou a nossa derrota e acabou me mantendo invicto. É um gol que me dá muita confiança. Não sei se o próximo jogo eu vou começar jogando ou não. Mas é um jogo que tira um pouquinho de um peso para mim ali e me alivia para daqui para frente estar mais solto nos jogos. Apesar do gol marcado, André não tem presença garantida na partida deste sábado contra o Oeste. Contra o São Bento, Tite poupou nove jogadores que vinham sendo titulares. E boa parte deles deve voltar à equipe. A questão é que na quarta-feira o Timão tem um jogo muito importante contra o Independiente Santa Fé da Colômbia pela Copa Libertadores. Todo mundo está bem. A gente tem visto aí o rodízio que o Tite vem fazendo. Então não dá para saber nem quem começa jogando no final de semana porque não passou ainda. Imagina em quarta-feira. A novidade é que os jogos contra o Oeste e também contra o Santa Fé estão garantidos na Arena Corinthians em Itaquera. De pistoria no estádio e liberou o local. Outra novidade é o goleiro Cássio que não jogou contra o São Bento por causa de um incômodo na coxa. Mas o jogador treinou normalmente hoje e deve estar à disposição do técnico Tite para as duas partidas. Do CT, Joaquim Graves.